Muito obrigado, Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados. Sente-se, de facto, um clima de alguma frustração no ar. O Chega quis comportar-se como uma espécie de braço sindical das Forças de Segurança e, mais uma vez, a esmagadora maioria dos profissionais das Forças de Segurança mostrou ao país que a sua honorabilidade e a sua nobreza de caráter não estão à venda e nunca devem ser postas em causa. Bom, mas apesar da tentativa de encenação que o Chega quis montar com este debate de hoje, há um tema muito sério que é trazido à discussão e que nós gostaríamos de fazer uma reflexão profunda, que é o tema do suicídio entre os profissionais de segurança. O suicídio é, de facto, um problema de saúde pública não só em Portugal, como à escala global. Estima-se, anualmente, que no mundo inteiro mais de um milhão de vidas humanas se perdem pela prática de suicídio. Porque cada vida que se perde para o suicídio, para além de uma perda irreparável por si só, é também um sinal de alerta para todos nós que, coletivamente, podemos estar a falhar enquanto comunidade. A taxa de suicídios nas forças de segurança é, em termos relativos, mais elevada do que comparada com as taxas de suicídio da restante comunidade. O PS rejeita, contudo, a tese que está tudo mal e que não há trabalho feito para combater este flagelo. Isso não é verdade. É a própria inspetora-geral da Administração Interna, Anabela Cabral de Ferreira, que em outubro de 2023 elogiou os serviços de psicologia das forças de segurança, referindo que estes não dão apenas apoio a casos identificados, mas numa perspectiva mais proactiva procuram aqueles que possam ser sinalizados como precisando de ajuda. No fundo, isto é o resultado do trabalho do Plano Nacional de Prevenção do Suicídio, que previa medidas específicas para as forças de segurança e pela implementação de planos de prevenção próprios para a PSP e para a GNR. Houve, de facto, um investimento significativo ao longo dos últimos anos em termos de recursos humanos afetos às divisões de psicologia das forças de segurança e foi estabelecido protocolo entre o MAI e o Ministério da Saúde para criar uma via verde de acesso ao SNS relativamente a profissionais sinalizados. Há que continuar este caminho de investimento nas pessoas e no seu potencial humano. E a Resolução 173 do Chega a este nível é, como diria Irã e Lisboa, uma mão cheia de nada e outra de coisa nenhuma. Portanto, senhoras e senhores deputados, o caminho faz caminhando com mais ação, mais determinação, a continuar aquilo que já estava a ser muito bem feito e que deve continuar a ser feito. Cada vida humana que se perde é uma vida irreparavelmente e, portanto, nesta medida, o Partido Socialista pugna para continuar a salvaguardar a dignidade da função policial e aquilo que é a salvaguarda da saúde e do bem-estar. E, por isso, o projeto de resolução do Partido Socialista, sim, responde, de facto, a estas matérias. Muito obrigado. Obrigado, senhor deputado.